nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Marcelo Pinheiro do Amaral, prefeito de Sarzedo, prestando informações relativas aos requerimentos nº 10.630, barra 2018, de 24 de 5 de 2018. Oficio da senhora Paula Maria Aná Serpuri, chefe da Subsecretaria de Assessoria Técnica Legislativa da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento nº 7.934, barra 2017. Oficio da Câmara Municipal de Sacramento, encaminhando cópia de moção de repúdio nº 1, barra 2018, do vereador doutor Pedro Teodoro Rodrigues de Rezende, endereçado ao governador do estado referente ao atraso no pagamento dos salários dos professores e outros servidores da rede estadual de ensino. Oficio da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, solicitando apoio às pautas do movimento docente e discente, bem como a realização de audiência pública para tratar das pautas da UENG. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como os relatores. Projeto 4.925, 4.926 e 4.927 de 2017, 5.078, barra 2018, deputada Celise Laviola. Projeto 4.068, barra 2017, deputado João Vitor Xavier. Projeto 4.796, barra 2017, deputada Ione Pinheiro. A presidência agradece a presença dos servidores da casa, os alunos do Cefal. Discussão e votação do parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência solicita a retirada de pauta do requerimento 11.063, barra 2018, justificando que solicita essa retirada porque era sobre a greve dos alunos da educação infantil no município, pedindo a retomada e as atividades já retomaram. Então, perdeu o objeto. Eu passo a presidência para a deputada Ione Pinheiro para ela colocar em votação o requerimento por mim apresentar. Em votação o requerimento. A deputada e o deputado presente opinam pela aprovação do requerimento. Devolvo a palavra à deputada Celise Laviola. Discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.578, barra 2016, em turno único, dispõe sobre a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups. Do deputado Antônio Carlos Arantes e deputado Dalmo Ribeiro Silva. Eu indago a deputada Ione Pinheiro se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Ione Pinheiro. De autoria dos deputados Antônio Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em análise dispõe sobre a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups. O projeto de lei em exame, objetivo é criar política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups. Para tanto, neles são propostas medidas com o objetivo de facilitar a implantação e institucionalização dessas organizações. Entendemos que o projeto de lei em análise pode contribuir para o surgimento e a sobrevivência das startups, tão necessárias ao desenvolvimento tecnológico do Estado. Desse modo, apresentamos substitutivo com o objetivo de sanar as impropriedades contidas na redação original do projeto, incorporar as sugestões apresentadas no fórum técnico mencionado e eliminar as medidas já atendidas pelos encaminhamentos já efetuados no relatório de eventos institucionais número 4. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.578, barra 2016, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer... Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, é apenas... Serei muito breve, por isso que eu não deixei exaurir a fada de discussão. Penso para cumprimentar os ilusos deputados Antônio Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro Silva, pela iniciativa da proposta de lei, estimular e incentivar a promoção do desenvolvimento através de startups é hoje imprescindível para o desenvolvimento do nosso Estado e eu tenho absoluta convicção que essa matéria terá um acolhimento de todos os pares desta casa, sendo uma matéria muito importante. todos nós estamos acompanhando. Após 13 anos, quase 14 anos do desgoverno do PT no país, o país praticamente quebrou a sua economia e, em que pese eles culparem o PMDB de Temer, chamando o Temer de golpista o tempo todo, eles só não têm a coragem de assumir o que o governo do PT fez no Estado brasileiro. Fizeram uma lambança na economia. Então, portanto, presidente, é necessário que iniciativas como essas possam, eu diria, ir ao encontro daqueles que realmente querem, pretendem, se arriscam e se entregam ao empreendedorismo. Portanto, a proposta aqui apresentada, ela vem em bom momento e eu espero que todos nessa casa possa, não só que nós possamos aprovar a matéria aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, mas também que ela seja levada a plenário ainda este ano e votada em dois turnos. Tudo aquilo que o PT fez durante quase 14 anos no governo federal tem reflexos extremamente danosos à política macroeconômica, que os Estados não têm como ser timoreiros dessa política. E a gente assiste aí, presidente, o governo Fernando Pimentel mais uma vez massacrar os servidores públicos. Neste momento, presidente, neste momento, e aqui eu aproveito a fala, porque essa aqui é a Comissão de Educação, essa é a comissão em que os trabalhadores de educação sempre têm um olhar diferenciado, porque ela é temática, o Pimentel aparece nos jornais hoje botando a culpa de Temer, como se o Temer tivesse governado o país durante 14 anos e colocado quase 13 milhões de desempregados quebrando o país. Mas a cara de pau do governador, a cara de pau, e eu não sei por que retirar o vivo da TV Assembleia daqui também, eu gostaria de saber por que o vivo estava aqui e ele voltou. Aqui está assim, quando o deputado da oposição começa a falar, arruma um jeitinho, cria um mecanismo para tirar o vivo da TV Assembleia. Então, o Fernando Pimentel teve a cara de pau, está aí, qualquer um dos senhores e senhoras que entrar aí, um acesso através da internet, botando a culpa no Temer. O PT governou 14 anos, quebrou o país, quase 14 milhões de desempregados, arruinou a economia do país, deixaram levar através daquela grande quadrilha que se montou lá no Palácio do Planalto, desviaram 19 bilhões de dólares apenas da Petrobras, quase levou a Petrobras às ruínas por completo, se não fosse estancado com a saída da empacotadora de vento, porque uma competência daquela empacotando vento, uma mulher que ocupou o cargo de presidente de um país igual o nosso, falar que empacotar vento e tantas asneiras que já foram ditas por ela, fizeram um estrago na economia. E, nesse momento, os trabalhadores de educação, como assim eles gostam de ser chamados, trabalhadores de educação, profissionais de educação, estão nas ruas, pedindo, pelo amor de Deus, para o governo pagar a primeira parcela, gente. A primeira parcela. A excelência entrar aqui no site. A primeira parcela. Não pagar ainda, Ione, a primeira parcela. Olha, quando os governos assumiram, eu ocupei a tribuna da Assembleia, dizendo o seguinte, olha, eu queria que esse governador desse, de reajuste para a área da segurança, 50% daquilo que a Anastasia deu em 2011. 50% fizeram totalmente o contrário. E os senhores e senhoras que estão aqui no Plenarinho, é muito simples. Quer conhecer o governo? Conheça as suas políticas públicas. Qual política pública desse governo funciona bem? Qual? Porque a saúde, 3,7 bilhões desviados dos prefeitos. Os prefeitos pedindo, pelo amor de Deus. Tenho certeza que quase todo dia, o prefeito bate na porta da Ione e da deputada Celis. Não é o meu caso, porque não é o meu perfil de atuação parlamentar. Mas dos servidores públicos, esses nós recebemos e-mails, e-mails, e-mails. Está aqui, deputada Celis. Olha a covardia, não para. Acabei de ler aqui da tribuna agora. O que esse governo vem fazendo? Haroldo Torinho. Em decorrência das irregularidades, dos pagamentos e não tendo mais condições de bancar o custo dos procedimentos, o hospital Haroldo Torinho está sendo obrigado a suspender por tempo indeterminado o atendimento aos usuários do Ipseng e PSM. Mais um hospital de Montes Claros. Na semana passada, deputada Ione, eu li essa nota aqui da tribuna. Olha aqui, deputada Celis. 13 de junho. Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos comunicar que, a partir do dia 13 de junho de 2018, estão suspensos, por tempo indeterminado, todos os atendimentos realizados pela Santa Casa de Montes Claros aos convênios Ipseng e PSM. E agora, um outro, deputada Celis Aviola. 18 de junho de 2018, Ibiapaba, Sebans, cidade de Barbacena. Barbacena, nosso pessoal do Campo das Vertentes, comunicamos que os atendimentos eletivos aos beneficiários do Ipseng, Instituto de Previdência e Servidores Militares, estão suspensos. A partir dessa data, dia 18 de junho de 2018, mantidos os atendimentos de urgência e emergência. informamos que o Ipseng já foi comunicado atenciosamente Luiz Eduardo Grisola de Oliveira, Sebans. Um convênio atrás do outro. Um desastre. Do Ipseng, senhores e senhoras, já são mais de 3 bilhões desviados de forma criminosa. Mas, deputado, o senhor pega muito pesado com o Pimentel, o senhor está falando que é criminosa? É, digita aí no Google, artigo 315 do Código Penal. Dita aí, abre o Google, para vocês terem uma olhadinha. Quem está em casa aí, abre o Google. Dita-se 315 do Código Penal. Dar a destinação a rendas públicas diversas daquelas previstas em lei. O que ele faz? A obrigação patronal, que é 16% do Executivo, para com a Previdência, Ipseng e PSN. E 8% dos servidores, servidores públicos, civis e militares. O que ele faz? Ele retém esse recurso e joga no caixa único. Para quê? Para tentar cobrir as lambanças e as asneiras que eles vêm fazendo ao longo de 3 anos e meio. 3 anos e meio fazendo lambança. Eles não sabem o que é gestão. Eles não sabem o que é administração. E isso é revoltante. Então, os professores, os trabalhadores de educação estão nesse momento clamando por tudo isso. Dois anos e meio de parcelamento. Quando ele escolheu o valor de 3 mil reais, deputado Ione, ele falou, aqui eu vou salvar a educação, que foi a maior parte do público, de servidores públicos, que votaram no governo do PT, eu vou apartar esse público. Aí cortou 3 mil reais. Isso orientado, inclusive, pelo comando do PM, chamado Coronel Marco Antônio Badaró Bianchini, também orientado. E aqui 3 mil reais, eu pago mais da metade do salário inicial de um cabo do soldado. Então, eu vou lá na base e seguro a base das forças de segurança. Só que agora, nem mesmo os 3 mil reais estão sendo pagos. e várias escolas pelo Estado inteiro estão fazendo manifestações. Hoje, por equívoco que pareça, um sociólogo escreveu um artigo, deputada Zé Liza Viola, no jornal O Tempo, de hoje, uma matéria muito interessante, um artigo, não sei se ele está aqui ainda, de vez em quando eu faço uma bagunça aqui com esses papéis aqui, passo de uma pasta para outra e vai virando aquela lambança. Esse cidadão escreveu algo que é digno de ser citado aqui, deputada Zé Liza. O cidadão chama Paulo Ricardo Diniz Filho, doutor em ciências sociais e professor da Fundação Pedro Leopoldo. Pimentel pode ser uma missão verdadeiramente impossível. E aqui eu falo, a gestão do Pertiça se aproxima do final sem enfrentar a crise fiscal. Porém, após três anos e meio, quem não era culpado já se tornou ao menos cúmplice. Por quê? Porque ao sentar na cadeira de governador, o que ele fez, ele falou o seguinte, olha, vou botar a Cuba nos tucanos. Então, fala para Rogério Correia, fala para Durval Anjo, André Quintão, para repetir isso lá milhares de vezes, para ver se isso pega, né? Teoria de Gelbs, Joseph Gelbs. Vamos repetir a mentira mil vezes, até a mentira impregnar na cabeça das pessoas. E aí, os líderes começaram a fazer isso aqui. Só que agora não convence mais. Passou três anos e meio, e o que eles fizeram? Alguém conhece algum cargo comissionado que o Pimentel cortou? Falou assim, estou economizando? Conhece alguma secretaria que ele cortou? Não. Mas ele criou seis secretarias. milhares de cargos comissionados. Tem um andar na SEMIG que vai cair uma hora dessa. De tanto cargo comissionado, de tanto cabide emprego. Inchar a Copasa, a Codemig, a Taesa, que é lá no Rio de Janeiro. E aí, por aí foi. Não cortaram nada. Mas se os senhores e as senhoras pegarem o primeiro projeto de lei encaminhado por Fernando Pimentel do PT, primeiro, está datado dia 5 de janeiro e foi dar entrada aqui nessa casa em fevereiro, quando nós abrimos o trabalho em 2015, criou três secretarias. Primeiro, um ano depois eles acharam que agora nós aprendemos a governar. Acho que agora um ano passou, nós já sabemos como é que é o tamanho do Estado, vamos governar, vamos fazer uma reforma institutiva. Mandou outro projeto, criou mais três secretarias. O resultado está aí, gente. E o que nos irrita é a capacidade que Durval Anjo, Rogério Corrêa, que esse povo tem de quentar repetir a mentira. Esse empréstimo agora com os créditos da MGI fazendo uma trivela, fazendo uma, escamuteando a operação de crédito através da Codemig MGI para não dizer que é empréstimo. O artigo 44 da lei de responsabilidade fiscal veda veementemente a tomada de empréstimo para pagar servidor público e aí ele sai espalhando a mentira. Olha, sabe por que que nós não pagamos vocês ainda? Porque os tucanos foram lá no tribunal de contas. Mentira, governador. Governador Fernando Pimentel, toma vergonha nessa cara sua, deslavada. Para de mentir, o servidor não aguenta mais não. Ontem eu estava vendo aqui um vídeo, uma entrevista de servidores públicos. Saiu um outro do MGTV, segunda edição. Eles fazem, olha aqui, trazou aqui, parcelou aqui, não fez reposição. Então, o nosso salário agora é pagar juros, cartão de crédito, cheque especial. E o governo continua castigando. Por que não cortou? Por que não corta? Por que não manda um projeto para a Assembleia e fala assim, olha, vou cortar seis secretarias, três, quatro, cinco mil cargos comissionados. Por que que não corta? A resposta é simples, por que não corta? Ele não vai demitir a companheirada. Companheirada que saiu do Palácio do Planalto, com a empacotadora de vento, né, que foi caçada o mandato dela, então eles vieram para cá. Gente que saiu do Rio Grande do Sul, com o Tasso Ginho, quebrou o Estado, vieram para cá. Então, a companheirada está tudo aqui. Então, a mina de ouro que sobrou para o PT, aí os mineiros estão pagando a conta. Estão pagando a conta. E pagando caro, caro. E quando a gente lembra da conta de luz, quando a gente lembra da conta do combustível, quando a gente lembra da conta dos impostos, olha, deputado Ivan, ele disse no debate da TV Globo, de televisão, durante a campanha, por que o ICMS da energia elétrica é um dos mais caros do Brasil, por que isso espanta daqui, tira daqui as empresas, o comércio, o trabalho, a renda. Mandou um projeto, aumentou de 18% para 25% a líquido do ICMS. Os primeiros projetos que ele mandou da energia elétrica. Agora, mais um no lombo dos meninos. Vai olhar lá o combustível. Cara de pau, sem vergonha, sem um pouco de bril, esse governador, julgando a culpa na greve dos caminhoneses para atrasar a salada de servidor público. Olha, tenha santa paciência, Fernando Pimentel. Para de ficar voando de helicóptero, de almoçar de helicóptero. Não tem coragem de dar um passo na rua, gente. Como é que um cara diz que é governador do Estado? Como é que tem a coragem de exercer o mandato sem ter coragem de andar na rua? Se algum dia acontecer isso comigo, eu entrego o mandato e vou embora. Vamos embora. Não dá entrevista. Corre jornalista igual... Aliás, corre não. Corre não. Persegue. Ontem nós aprovamos o requerimento da Comissão de Segurança Pública. Porque o uso da polícia como polícia política está escancarado. Baixaram a portaria de inquérito. Vossa Excelência, que é advogada também, conhece de processo. Baixaram a portaria de inquérito. Intimaram tudo isso em quatro dias e ouviram as jornalistas do jornal O Tempo. Por quê? Porque as jornalistas estavam igualzinho, desculpa a expressão, mas no sentido melhor da palavra, igualzinho um cão perdigueiro procurando, e é o trabalho perspicaz, o tirocínio de jornalista, fazendo as matérias sobre o Codemig, sobre as traquinagens, sobre a safadeza, sobre a roubalheira do dinheiro público envolvendo a Codemig, e elas fazendo a matéria, que coisa mais preciosa que nós temos na face da terra, quando o jornalismo é investigativo e dá a luz ao cidadão pagador de imposto, intimar as jornalistas, gente. Sabe quando aconteceu isso? Uma ditadura. Uma ditadura. Eu, quando tenho alguma coisa contra jornalista, eu vou lá no judiciário, vou lá e movo uma ação no judiciário, vou lá, falou mal de mim, falou que isso era isso, que esse não era aquilo, atingiu a minha honra, a minha imagem, caluniou, difamou, vou lá no judiciário. Não. Graçado, não é? E aqui eu quero deixar isso claro para os senhores jornalistas da nossa casa. É deixar claro, eu ouvi a matéria do jornal Tempo, ninguém teve coragem de falar que era uma ação de governo, cortaram a culpa na polícia civil. Olha, delegado de polícia vai instalar um inquérito para intimar jornalista de um jornal de grande circulação em Minas Gerais sem ordem de governo? Me ajuda aí. Cadê o sindicato? Cadê o sindicato? Nós vamos chamar audiência pública, porque essa é a questão que perpassa pela Comissão de Segurança Pública, que é o uso da instituição polícia civil como aparelho perseguidor e repressor dos jornalistas. É isso que é o governo, se resumir a isso. Aí você fala com o líder de governo, ele vai lá, ataca os adversários, desclassifica os adversários, como tentaram fazer comigo aqui na manifestação. Tuval chegou a falar que era um absurdo invadir o Palácio. Teve gente aqui até falando em caçar o meu mandato, por causa de manifestação de servidores da Segurança Pública. Olha, caçar mandar de bandido, gente. Caçar mandar de deputado sério, honrado, trabalhador, não? Porque não tem uma falta em sessão ordinária dessa casa em 19 anos de meio de mandatos? Ele veio atacar, como fizeram com as jornalistas, atacaram as jornalistas, querendo que as jornalistas pôrem nessa fonte. Olha, e o sigilo da fonte previsto na Constituição da República? Cláudio da Petra. Nós vamos apurar. Se o sindicato não teve coragem de dizer que foi ordem do governo, nós temos coragem. Foi o governo. O governo. Não foi a polícia civil, não. A polícia civil não teria coragem de estar ao inquérito e em quatro dias já ouvir duas jornalistas do jornal O Tempo, não. Esse governo acabou, gente. Esse governo acabou. Eu não sei o que esse moço ainda está fazendo sentado na cadeira de governador. teve uma movimentação recente lá no STJ e tem muita gente do governo preocupadíssimo com essa movimentação. Talvez o senhor relator Herman Benjamin possa nos brindar com uma decisão, quem sabe, quem sabe, um defenestral é cidadão. Porque eu ouvi deputado aqui do PT dizer que o STJ queria dar o golpe também. Eles não têm limite. A cara de pau deles é assim, sem limites. Um governo que não cortou secretaria, não cortou cargo comissionado, tomou cinco bilhões de depósitos particulares, fez refis, fez fundo imobiliário, mas não cortou despesa. Ele toma dinheiro particular, aumenta impostos até aonde o cidadão não aguenta mais, arrocha a carga tributária, mas não corta um meio cargo comissionado. E os servidores não aguentam. Os servidores estão na rua, manifestando, protestando. Então, deputado da excelência, peço desculpa a vossa excelência se eu excedi aqui no meu encaminhamento, mas é porque os trabalhadores de educação precisam dessa comissão agigantar a voz em defesa deles. Eles estão neste momento na Praça 7 manifestando, pedindo o governador para pagar outra parte dos três mil reais que eles têm direito que não foi paga ainda. Não foi paga ainda. Deputado da excelência, da excelência, vossa excelência quando começou a trabalhar, vossa excelência sabe, veio de família humilde, sabe o que é uma renda de um trabalhador, o que ela significa no final do mês para a gente. Pagar uma conta de luz, conta de água, material escolar, uma prestação de uma casa, uma prestação de um carro, de uma roupa, a compra que fez lá do cartão de crédito, comprar um remédio, a compra do mês, o banco não espera não, gente. O banco não espera não, o servidor vai vir na cabaula de neve. Aí o que o servidor fez, Ione? Ah, eu já sei, eu vou lá nos bancos, vou fazer o empréstimo de um salário, quito tudo, resolvo e paro de pagar juros, né? É, seria bom, né? Aí o governo foi lá e deu o calote nos bancos também do empréstimo com o assignado. Mandou o nome do servidor para o SPSC Serasa como se ele não estivesse sendo pago e descontado do salário dele. Resumindo, não tem para onde correr. O servidor não tem para onde correr. Esse vídeo exibido ontem pelo MGTV mostra entrevista de um casal de servidor público desesperado, falando das contas. Gente, não é que precisa ensinar para esse... Dá vontade de falar uma coisa bem diferente desse cidadão chamado governador. Não é que precisa ensinar para ele que ele tinha que cortar a secretaria, cargo comissionado, parar de fazer burrice, parar de contratar uma consultoria, faltando seis meses, ele traz uma consultoria. Quase quatro milhões de reais. Ernest Young, qual o objeto do contrato? Fazer uma avaliação orçamentária, fiscal e verificar como é que faz economia e arrecada mais tributo. Prazo, quatro meses. Começa 25 de maio e termina 25 de setembro. A consultoria termina 25 de setembro, gente. Faltando três meses para o mandato dele acabar. Quase quatro milhões de reais. Esse dinheiro não faz falta? Será que não faz falta para a merenda escolar? para o pneu de uma viatura? O cidadão que chegou falando que pegou um déficit de sete bilhões, eu lembro, eu lembro, se fosse hoje, os números ficaram petrificados da minha memória. Albert Pinto Coelho encerrou o mandato em 2014, gastou 138 mil reais. 138 mil reais. Alberto Pinto Coelho. Terminou o último ano do mandato do governo anterior. 138 mil, sabe com o que, gente? Fretamento de jato com a linha de táxi aérea. Um absurdo! Um gasto exorbitante. Mas por que, deputado? Porque o governo tem à sua disposição três helicópteros, um Kinger, seis passageiros e um Cittachon, que eu nem sei pronunciar em inglês, estranho não. Um jato novinho, capacidade a dois lugares, isso eu sei falar. Novinho, novinho. Aí ele falou, não, pegou o estado, quebrou, dos Tucãs. 2015 fechou o ano. Eu fui olhar a conta. Gastaram 850 mil com o fratamento de jato. Mas cadê o estado quebrado? 2016, 1 milhão 270 mil. 2017, 1 milhão e 300 mil. Tudo com o fratamento de jato. Vai ser mentiroso. Que governo hipócrita. Governo mentiroso. Governo gastar, aí criou um tal de aviação regional, fomentar. A empresa que pagava mensalinho para o Zé Dirceu, é a empresa que entrou aqui, a Tower Flex, que faz esses voos, a integração regional. Sabe quanto que você já pagou? Você? Esse dia eu vi uma coisa interessante no WhatsApp, a gente vê tanta coisa no WhatsApp, desses era aquilo que o Temer falou, o Tesouro, você falou, nossa, agora eu me mudei de nome, o nome é lindo demais, me chama Tesouro agora, porque é o bolso contribuinte, o Tesouro é o bolso contribuinte. Então, o Tesouro está subsidiando a empresa a Tower Flex, de integração dos voos regionais, e já gastou mais de 4 milhões do dinheiro público a essa empresa. Então, quando você vai pegando os fatos, os fatos jogam por terra, jogam por terra. e esse tem uma cara de pau de querer criticar o PMDB. Olha, se não fosse o PMDB nessa casa, esse governo já estava destruído há muito tempo. Estava destruído. PMDB já é. Se fosse o PMDB aqui, o PMDB presidido nessa casa, por lá da Clever Lopes, da Clever Lopes fez o dever de casa. Esse sim, eu briguei com o presidente, lá no Colégio de Líderes, porque ele cortou os gastos de aeronave nossa, fretada, para levar as comissões para o interior. Nosso Estado é imenso, a Assembleia tem que se fazer presente. Ele cortou, cortou o gasto de medalha, cortou o gasto de conta de água, de luz, cortou de tudo, de evento da casa, cumpriu e bateu em muitas metas. Obviamente, com o amparo da mesa, dos deputados, dos diretores, dos servidores, todos os servidores do Legislativo contribuíram com as metas, cada área. Executivo, fez o quê? Cortou o quê? Gente, o que esse Adal Clever Lopes? Rastou a barriga no chão, carregou água na peneira, para ajudar esse governador Fernando Pimentel, e eles apunhalaram ele pelas costas o tempo todo, apunhalaram o presidente da Assembleia o tempo todo. Mas não tem limite, não, não tem escrúpulo. agora ele aparece ali sentado numa foto falando que a culpa é do Temer. Ah, vai trabalhar, governador. Cria vergonha na cara. Vai trabalhar, governador. Cria um pouco de responsabilidade, se não, ninguém aguenta, para de fazer burrada, aprende a gestão, a administração. Nessa consultoria, eles foram justificar a contratação. Deputada Celise, se você vê a justificativa, você cai de costas. Eles falam que os técnicos da CEPLAG, da Fundação João Vieiro, onde eu faço uma pós lá em gestão pública hoje, minha pós termina agora em outubro, após a parte presencial, que tem técnicos de altíssima qualidade, categoria, mestres, doutores, pós-doutores, em gestão pública, ele fala que exauriu a competência dos técnicos do governo. Por isso que é preciso contratar a Ernst & Young, que é uma empresa com sede de São Paulo. Aí, três milhões e meio. Três milhões e meio, gente, para a consultoria. Gente, não tem cabimento, não. Não tem cabimento, Ione. É assim, é muito dinheiro do cidadão, do pagador de imposto, que paga. É, fizeram a grana os caminhoneiros, que hoje ele culpa. Ele está culpando os caminhoneiros também, viu? O caminhoneiro atrasou a arrecadação, caiu a arrecadação. Alguém sabe aqui como é que funciona a divisão de impostos? Divisão de impostos da gasolina. 44,9% é a gasolina no Estado de Minas Gerais. 13,9% imposto federal. Sobrou o quê? 31% de imposto da gasolina ICMS. Que ex-governo aumentou. Gasolina. A gasolina. Álcool. 19,3%. Já encerro, viu, presidente? Só essa aqui agora. 19,3%. 3,3% imposto federal. 16% imposto do ICMS. E o diesel? O diesel que os caminhoneiros brigaram, o país inteiro. 22,5%. 7,5% governo federal. 15% do Estado. Por isso que ele ficou caladinho, gente. Nem tocou no assunto. Falou, o quê? Eu vou mexer nisso? É que os poucos descobrirem que do Brasil, eles pagam a segunda gasolina mais cara do país. Só perde para o Acre? Onde é que está o Acre, né? Só a questão da logística para chegar a esse combustível lá no Acre, é óbvio que vai ter que ser mais cara mesmo. Mas aqui, com a refinaria aqui, refinaria, eu conheço bem de geografia urbana, você sair aqui da Assembleia, pegar aqui a Avenida Amazonas, descer a 381, você vai gastar ali no máximo 22, 23 quilômetros, não dá 25 quilômetros, até a refinaria Gabriel Passos. Ione é da região ali que ela passa ali, porque Betim e Ibirité, um emenda com o outro ali, exatamente atrás, porque eu também conheço o percurso, trabalhei na polícia, já viu, né? Então a gente sabe daquela rodovia que sai lá do Lago Azul, passa por trás da refinaria e pega na 381. Está 23 quilômetros daqui aproximadamente, 22 quilômetros, a refinaria Gabriel Passos em Betim e nós pagando 31% de imposto do combustível e gasolina. Gente, é muita cara de pau. Governador Aécio baixou a líquida de 180 produtos, de 18 para 12%. Aí material escolar, material de construção, remédio, ele chegou no decreto e voltou de 12 para 18. Não tem cabimento, gente. Ele arrochou o cidadão máximo que ele podia do imposto, tomou na mão grande 5 bilhões de reais do depósito particular, fez burrada no governo, aparelhou a máquina pública de companheirada, que tem de ex-prefeito, com uma assessora especial do governador Fernando Pimentel, você não vai falar assim, mas na Gerais só tem 853 municípios aqui, tanto de ex-prefeito é esse. Mas empinhou, lotou, aparelhou a máquina pública. Então, presidente, desculpa aí, eu queria dizer à vossa excelência que o projeto é muito bom, temos que aprovar, e nós, esse 7 de outubro tem que chegar logo, gente. Sob pena, daqui se transformar numa nova Venezuela brasileira. Dá uma olhadinha como é que está lá, o que o povo está passando. Já imaginaram mais 4 anos de Pimentel? Já imaginaram o que esse povo é capaz de fazer aqui? Não queiram. Porque administrar a coisa pública, eles já deram prova cabal que não sabem mexer. Só lambança. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar com a palavra do deputado Ione Pinheiro. Eu só gostaria de completar que as palavras estão bem faladas aqui para o deputado Sargento Rodrigues, muito bem colocado. Eu me sinto indignada com o que o governo tem feito com os profissionais da educação. está acabando com a vida, gente, desses profissionais. Isso é coisa séria. Eu acho que é coisa de brincar com a vida desses profissionais sérios, que dão a vida, que lutam, que trabalham dia a dia. E na hora do pagamento não acontece? É uma falta de respeito muito grande. E eu gostaria, Celise, aproveitar aqui a oportunidade, presidenta, que nós já chamamos, já convidamos o secretário de administração para vir até esta comissão. E ele até hoje não compareceu. Acho que está na hora dessa comissão e convocá-lo. convocá-lo aqui junto com o secretário da Fazenda, porque a falta de respeito com os profissionais da educação tem sido muito grande. Eu acho que é o momento de nós convocarmos os secretários para vir explicar essa situação. Tem que dar um fim a isso. Muito bem colocado pelo deputado Sargento Rodrigues, mas não cortou um gasto, gente. Criaram secretarias. Isso é um absurdo muito grande. Eles estão destruindo a vida desses profissionais da educação. Isso é coisa séria. Nós não podemos deixar hoje os prefeitos, do jeito que estão, transporte escolar, não receberam um mês. As escolas quebradas, sem alimentação. Olha que ponto que chegou a educação em Minas Gerais. Então, acho que cabe nós, aqui da Comissão de Educação, convocarmos sim o secretário da Fazenda, o secretário da Educação, comunicação, da administração. Nós não podemos aceitar isso, essa falta de respeito com os profissionais da educação. Os aposentados não receberam. Gente, a conta de água chega, a conta de luz chega, a multa vem. Por que estão isentando eles de multa? O cartão aí, muito bem colocado aí pelo deputado. Mas, olha, consegue hoje o empréstimo, o governador está colocando a mão no dinheiro deles, consignado. Isso é uma falta de respeito. nós não podemos aceitar. Então, peço à presidenta que seja feito um requerimento, estou aqui apresentando, que vamos convocar, vamos convocar aqui o secretário de Educação, secretário da Fazenda. Acho que os nossos profissionais da educação merecem respeito, merecem dignidade, presidente. Presidente, pela ordem, presidente. Com a palavra o deputado sargento Rodrigues. Apenas só para eu já exaurir o meu encaminhamento, e vou solicitar a consultoria que elabora o requerimento com base no artigo 100, especialmente artigo 100, inciso 7º e 8º, 7º e 8º do regimento interno, para que a gente possa fundamentar aqui o pedido colocado pela ilustre deputada Ivone Pinheiro. Está na hora da Assembleia, presidente, tomar uma atitude mais enérgica em relação a isso. A Assembleia não pode, a Assembleia, ela tem que se valer pelo menos uma vez na vida do slogan dela, Poder e Voz Cidadão. Então, faz convite, faz convite, eles desrespeitam, reiteradas vezes, desrespeitando as comissões, desrespeitando o Parlamento, que somos nós, que fomos excluídos de forma legítima nas urnas, para falar em nome desse cidadão, desses profissionais, dos servidores públicos. Então, eu solicito à consultoria que formule o requerimento, convocando para prestar esclarecimentos em audiência pública, se é realizada por essa comissão, com o intuito de obter os esclarecimentos com base no artigo 100, inciso 7º e 8º do Regimento Interno, o senhor Euvercio Magalhães, secretário de Planejamento e Gestão, e o secretário da Fazenda. E por que da Fazenda? Porque ele fica mais na Fazenda, porque, na verdade, o termo correto é de Fazenda, secretário de Estado de Fazenda. Mas, como eles dizem aqui, a boca miúda entre os deputados, deputados que estão de oposição, situação, falam que ele fica muito na Fazenda, cuidando das coisas dele lá. Agora, daquilo que é de interesse do cidadão, ele não cuida muito bem, não tem o zelo. Gente, coisa pública é para ser tratada com respeito e ponto final. Graças a Deus que houve aquele estouro do mensalão, da lava jato, que as coisas estão chacoalhando, as plagas tectônicas estão chegando no lugar, e tem que ir muita gente para a cadeia mesmo, para aprender a respeitar o dinheiro suado do cidadão, tem que aprender a respeitar, tem que mesmo, tem que cumprir, seja deputado, secretário, governador, senador, presidente, qualquer um, seja juiz, promotor, desembargador, tem que ir, porque só assim a população acorda. Hoje, graças a Deus, pela mesma vez na história, uma Copa do Mundo, as pessoas sabem o nome dos ministros do STF e não sabem o nome dos jogadores, graças a Deus, já é um sinalzinho, uma luzinha no fim do túnel que está sendo positivo. Então, presidente, eu solicito à consultoria que formule o requerimento em nome da Luz Deputada, caso ela queira, eu estarei assinando o requerimento com ela, e quem sabe a nossa presidente também assina conosco, fica um requerimento de autoria conjunta dos três deputados, convocando essas figuras de Luz a prestar os devidos de esclarecimento, presidente. Como nós já tínhamos feito o requerimento com a convite, ainda não tínhamos marcado a reunião, portanto, o não comparecimento. Talvez por não termos marcado a reunião, eu sugiro que a gente marque a reunião e para a próxima reunião ordinária nossa, próxima terça-feira, marcamos para a próxima terça-feira, e aí, então, se não comparecerem, a gente faz a convocação. Mas vota primeiro, presidente. Presidenta. Parte, presidente. Pois não. Vamos votar esse requerimento, deixar votado, nós precisamos dar uma resposta aos profissionais da educação. Eu acho que nós, como representantes aqui da educação, nós temos que ter um respeito com eles e mostrar para eles que nós estamos juntos com eles, do lado deles, e que nós, eu acho que é uma falta de respeito muito grande. Olha, o salário do senhor Helvécio Magalhães aí é mais de 70 mil reais. Será que está parcelando em 100 vezes? Como é que é? 74. Pois é, então é mais de 70 mil reais, gente, isso é coisa séria. Hoje, um profissional hoje aí que ganha aí 2 mil, 3 mil reais, ele fica sem receber, desestrutura a família dele toda, a vida dele toda. Então, nós temos que ajudar esses profissionais que estão aí, não estão pedindo nada, não, não estão pedindo favor, não, gente. É o que é deles de direito. O salário é deles, representa dignidade para o ser humano. Vamos votar. Voltando ao tema da reunião, eu gostaria, ao tema do projeto, eu gostaria de parabenizar o deputado Antônio Carlos Arantes, também o deputado Dalmo pela iniciativa, e te parabenizar, Ione, no parecer, por você ter apresentado um parecer coerente, ter aprovado o projeto, mas não ter também desfalcado a nossa área de ciência e tecnologia com descontos, já que nós estamos com tantas dificuldades para a pesquisa. Então, eu gostaria de te agradecer ao ter observado isso para emitir seu parecer. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei número 4.068, 2017, turno único. O deputado Tio Torres declara de utilidade pública o grupo escoteiro Cidade dos Profetas com sede no município de Congonhas. O relator da matéria, deputado João Vítor Xavier, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos e encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputado Ione Pinheiro? Sim. Sim. Como vota, deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. A presidência também vota sim, então aprovado o projeto. Requerimento da comissão. Esse aqui. É, nós tiramos de palco. Já? Ah. Passa para a segunda forma. Sobre a mesa, pareceres de redação final do projeto de lei número 4.809, barra 2017, do governador do Estado em 4.831, barra 2017, do deputado Noraldino Júnior, em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão, em votação, os pareceres. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento e discussão e votação de proposição da comissão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, conforme já aqui mencionado pela luz deputada Ione Pinheiro, eu, como coautor deste requerimento, apresentamos o seguinte requerimento. A deputada e o deputado que se subscreve requer a vossa lei nos termos do artigo 100, inciso 7, sejam convocados o secretário de Estado de Educação e o secretário de Estado de Fazenda e o secretário de Estado de Planejamento e Gestão com o fim de debater nesta comissão os contantes atrasos nos repasses de recursos para a área de educação, bem como parcelamento de salários, conforme é de amplo conhecimento de toda a população mineira. Este é o requerimento, presidente. A presidência recebe o requerimento do deputado Sargento Rodrigues e deputado Ione Pinheiro. A presidência passa a palavra ao deputado Ione Pinheiro. E o parcelamento. Quero apresentar também, presidenta, um requerimento para que esta comissão realize uma visita ao Instituto de Educação de Minas Gerais, localizado em Belo Horizonte, para verificarmos a infraestrutura do prédio, bem como a sua realidade, que se encontra também abandonada pelo governo do Estado de Minas Gerais. Eu estudei no Instituto de Educação, então, me traz uma lembrança, sua mãe foi professora lá, e eu estudei lá, fiz uma parte dos meus estudos no Instituto de Educação. Então, a gente recebe o requerimento e eu indago aos senhores deputados se existe algum problema da gente aproveitar em homenagem ao Instituto de Educação e a necessidade que a gente tem de ver a condição que o prédio está, se não tem nenhum empecilho de votarmos agora o requerimento. Vamos votar, presidente. Vamos votar todos, presidente. Em votação, o requerimento da deputada Ione Pinheiro, senhores deputados, senhor deputado, senhoras deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Eu passo a palavra à presidência, à deputada Ione Pinheiro, para a apresentação de um requerimento. Com a palavra, a deputada Celise Laviola. A deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha A do regimento interno seja encaminhado aos parlamentares mineiros na Câmara dos Deputados em Brasília, pedido de providências para aprovação do projeto de lei número 1166, barra 2015, que acrescenta dispositivo à lei de diretrizes e bases da educação para incluir a merenda escolar e assistência psicológica entre as despesas de manutenção e desenvolvimento de ensino pelos municípios. Recebemos o requerimento. Devolvo a palavra à presidenta Celise Laviola. Cumprida a finalidade da reunião... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do convidado do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Não, eu só coloquei... Acho que vocês não teriam... Ah, eu não sei o que é... Ah... Obrigado.